A Receita Federal libera hoje a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda para mais de 4 milhões e 250 mil contribuintes. O total de pagamento previsto é de 6 bilhões e 300 milhões de reais. O dinheiro será liberado em 30 de junho. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet.